Tá aqui o nosso time por enquanto, timaço. Vamos enfrentar o Bugsy? Bora. Tem que enfrentar o Bugsy, senão depois do search ele fica mais difícil. Eu não tô afim de enfrentar o Mega Scissor não, véi. E nenhum site de Evil Light. Não tô mesmo. Vou enfrentar ele agora. Eu acho que o Watch Dogs aqui atende um golpe de lutador agora. Vamos lá, esquilo. Body Slum, beleza. O que mais tem pra nós? Knock Off é bom também. Fazer até melhor que Crunch. Mega Kick. Nossa Senhora, mas daí... Ah, ele tem no Guard, mano. Verdade. Bem lembrado, isso. Mas não tem golpe de lutador. O que a gente vai dar dano no... Podia pegar o Roger Rola, né? O Roger Rola não é muito bom não, hein? Talvez seja útil aqui. O que a gente bate no Cleaver? Falta um golpe de lutador, mano. De pedra tinha que ser, na verdade. Vou dar um Leaf Storm aqui, vamos ver quanto eu tiro. Tá bom. A gente bate com o Power Whip. É, o turn machuca. Aí tomei isso aí ainda, né? Pra ajudar mesmo. Vamos ter batido com... Nossa, mano. Fica de U-Tane. Bicho chato pra caramba, velho. Ah, sai fora daqui. Vou botar o Castor aqui e vai tomar ali. Receba. Toma. Mano. Chatão. Chatão. Um de Crunch? Isso. Daí troca logo porque eu não consigo dar dano. Tá de sacanagem comigo, né, cara? Tanquei. Tanquei. Vai ser solado. Deixa eu me dar o Speed ainda com Paralyze. Oh, que coisa boa, velho. Vamos daqui. Cripec. Critado. Não critou. Critado a dano. Ah, tá bom. Caraca. Mimo. Ah, velho. Tu não fez isso. Tu não tá com Tóxicos não, né? Coisa chata, velho. Toma essa bicuda aí, então. Um morreu. Uma outra, não. Toma a bicuda. Toma. Toma a bicuda. Toma a bicuda. Faltou só pra ti. Tá nesse turn aí. Faltou mesmo. Tem que botar uns PP up. Ah, não vou dar o Speed. Matou. Não. Nossa, o bicho ficou vivo. Nossa, ficou vivo, velho. Mas morreu. Mano, eu tô com um negócio... Tem aquela habilidade, cara. Meta 50% do meu... Meu Special Ataque, velho. Ficada da chuva também. Ficada da chuva. Então... Vamos de Whitney? Não, não vamos de Whitney, não. Esse time tá muito... Tá muito meme, velho. Brick Break. Alguém aprende Brick Break, por favor? Óbvio que vai ser o que não precisa. Óbvio. Qual que era a dúvida? Se vocês tinham alguma dúvida... Eu acho que vou ter que botar tudo no Mega Key. Porque aqui que é o meu golpe mais forte, né? Beleza. Agora a gente vai passar daqui. Mega bicuda. Ah, ali é Steel. O que eu tô no Raiden Power? A gente não consegue levar um Pokémon, mano. O time não dá dano, menos. Pode usar aqui. Acho que um Drill Pack critado leva. Nem preciso critar. A gente tomou o Speed. Os bichos tão de Scarf, velho. Não é possível. É porque eles não são tão rápidos assim, cara. Vocês viram que eles não são tão rápidos? Tá de Scarf. Tá de Choice Scarf. Só pode... Já que vai ficar preso num golpe mesmo, Choice Scarf é bom pra eles. Porque eles têm essa habilidade, né? Já fica preso num golpe. Então, bota um Scarf. Já vai estar preso mesmo? Já não tem escolha de golpe. Melhor aproveitar e botar um Choice Item. Então, agora... Nossa, essa luta aqui é muito chata, tá vendo? É muito chata essa luta. Ah, tu tava de Assault Vest. Bom saber. Não que vai fazer... Não vai fazer diferença nenhuma aqui pra mim, mas... É bom saber. Nossa, critou, velho. O Drill Pack mata isso? Que a gente pode dar um jab? Ah, tá. Não. Ah, tu não fez isso. Mata isso aqui pra nós? Isso. Morre. Vamos dar um Ice aqui. Eu acho que o Power Reap mata. Mesmo você tendo o Barry. Só que é. Imagina o que acontecesse. Eu ia morrer. Acabou. Power. Essa luta é um pouco chata mesmo. Se a gente conseguir fazer mais, do que eu achei que ia dar. Aí deu pra fazer um pouquinho mais. Vamos fazer assim, vamos ver com a quantidade de dano. Tirou Assault Vest. Lift Storm. Matou. Ah, critou. Tá bom também. Será que isso aqui é mais forte? Acho que é mais forte o Mega Kick. Vamos ver. Vamos lá. Certo, velho. Se quiser acertar, ele vai acertar, né? Mas... Na verdade, eu queria que eu levasse. Mas mesmo de Mega Kick, mano. Mesmo de Mega Kick. O bicho não dá conta. Eu vou... Ver uma critada. Eu acho que não teria morrido, velho. Se não fosse crítico. Do azar mesmo. O Pack. Surf. Surfe. Errou. Agora acabou. Acabou, Pitya. Calma. Calma, ali. Agora vai vir... Docking. A gente dá a Just Punch. Saibin. Saibin. Intimidate. Onde é o Power G, então? Ah, tanquei um. Tá bom. Acabou. Tá um pouquinho chato, velho. Mas deu bom. Intimidate totalmente patético, né? Beleza. Quem é que enfrenta o... Amorante? E aqui será mesmo? Vou precisar tirar meu item, eu acho. É, vamos sem item. Porque ele... Ele gosta de botar... De dar knock off. Nossa, mas o Liquidation também... É muito cringe, velho. Como é que pode, mano? Eu tô dormindo, então. Socorro. Ah, não posso deixar dois dormindo, né? Nossa, um Blick Break quase foi, velho. Tira o Leftovers. Mega Kick. Já vai atacar, né? Tá bom. Tá bom, porque agora a gente leva... Com a bomba. Do pack. Guardivoy. Ah, a Guardivoy pegou o Super Luck. Que coisa boa. Óbvio, né? Que ela ia critar com o meu Super Luck. E eu não. Noses. Se bem que eu acho que agora eu não preciso... Ficar sem item aqui. Posso botar o que aumenta o dano de golpe normal. Se eu fizer o Scarf. Porque a gente não erra o Hypnosis, né? Pode acertar o Hypnosis aqui. Vai trocar. A gente chega no... Nossa, ele... Acordou, velho. Pega aqui. Que é, ele não trocou. Nossa, mas ele dá muito dano. Simplesmente não toma dano. Mas também é porque eu devia estar critando, né? E obviamente que ele ia conseguir me paralisar antes de eu conseguir critar ele. Que jogo bom, velho. Para mim, agora ele não está trocando mais. Porque agora eu estou com item. Ah, mas por que ele acorda todo o primeiro turno, velho? Tem uma explicação para isso, cara? Não, todo o primeiro turno o bicho acorda. Acho que nem vou perder tempo botando para dormir ou trocou. O cara sabe muito, né, velho? Back off. Para dormir. Toma. Acho que os caras acordam tudo na primeira, velho. É impossível de deixar dormindo. Olha. Bom, esse aqui com certeza é mais rápido, né? Não tem o que fazer. Rock Slide. Vou botar a pomba. Nossa, o Rock Slide. Bateu o primeiro, né? Tá bom. Esse vai bater primeiro também, eu acho. Indie Kick Attack, só para dar um dano. Botar a Canívora. Dar um Leaf Storm. Eu. Ariyama. É, já era para mim. Consegui dar um dano antes ainda, tá bom. Branco agora eu vou ter que... É, vou ter que botar o Grampig. Saibin. Vou pagar o Evoi. Vou botar o Castora. Já se buffou demais, velho. Mas se buffou muito mesmo. Obviamente, né? Que o bicho não vai paralisar. Vai ficar se buffando. Consegui não paralisar nenhuma vez. Buffa um milhão de vezes. Óbvio, né? A gente não dá dano nenhum. Os caras têm muita sorte. Dá tudo certo, né? Ah, não tirei o item. Mano, por que esse bicho acorda ali na primeira, velho? Dormir. Calma. Acordou, obviamente. Cuou. Drill Pack. Critou. Cura. Crita para nós. Bicho, não toma dano, né? Não, simplesmente não toma dano. É muito absurdo, velho. Nem critando. Olha isso, cara. Vamos lá. Olha, mano. Vai durar para sempre isso aqui. É, sem conseguir tirar o Left Over dele, é difícil de derrubar. Um Puzzle. Surf. Quem é que leva isso agora? Grumpigo. Mano, que bicho forte, cara. Cordy Dance. Ah, e agora? Tau, Dino. Não sei quanto dano, hein? Receba. Não morreu. Morreu para o Life Orb. Tá bom. 2 Kilo. Botou em Flak. Eu Brick Breakson. Vamos tentar. Isso. Vai causar um Poison nesse bicho. Isso que eu queria. Nossa, mano. Storm. Power Weeper. Também vai tomar aí um Power Weep. Toma, receba. Bomba. Deu Pack. Pegou o Super Lucky de novo, velho. Vai critar. Não. Toma. Fica ataque. Castora. Nossa, tiro a Barry, velho. Nossa, aí aloprou. Olha o dano. Olha o dano que esse bicho me deu, velho. Some daqui, cara. Tá bom. Batalha apertada contra o Brenda, velho. Time patético, velho. Vamos ver. Não sei. Esse time eu acho que não tá bom pro Serge, mas vamos dar uma olhada. Só quero ver quanto de dano o Groom Pig dá no Rotom. Nossa, meteu o Nasty Plot. E eu não dou nem metade. São três hits pra matar. E trocou. Nossa, o patrão enlouqueceu, velho. Meteu o Nasty Plot também. Aí eu morri. Vou testar de novo. Ver se ele vai fazer a mesma coisa. Barge. Barge. Mais um. Agora a gente bate com o Bulldoze. Trocou. Mais um Bulldoze. Tá, ele me deu o Outspeed, mas... Aqui eu acho que é o suficiente pra dar o Outspeed. Isso. Electrode. O Electrode é mais rápido. Vai dar um Volt Switch. A gente tanca o Close Combat. Quer dizer... Tanca não, né? Só toma mesmo o Close Combat. Agora a gente bota esse aqui. Dá um Leaf Storm. Nossa Senhora. Notou. Rock Slide. É, aí deu ruim pra mim. Ele dá Outspeed e tem Rock Slide. Knock Off. Morreu. Não. De novo esse bicho, cara. Que bicho chato, mano. Aí deu em Power. Chloro Blast. Aí o Chloro Blast machuca. Chloro Blast machuca, mano. Switch. Toma ali. Nossa, tomou Outspeed pra esse bicho, velho. Nossa Senhora, mano. Que time patético, velho. Sai fora. Cara, como eu acho que não vai rolar o passado de ginásio com esse time criminoso. Ainda mais que eu tô usando a Pomba, né, cara? Não sei nem porque eu tô com a Pomba no time. É um Pokémon decente, né? Por causa do Super Lucky. Na verdade não é que é um Pokémon decente. É o meu Pokémon mais rápido. Esse que é a moral. É o meu Pokémon mais rápido, né? A Pomba. Vou pegar o Falinks, cara. O Falinks aqui tá bufado. Mas normalmente é um Pokémon que ninguém usa, né? Então é um dos critérios aí que a gente vai ter também, né? Falinks ele é lutador e bug, né? Lutador e bug a gente tem uma tipagem boa aí já, né? A gente tem o Heracross pra usar. E tem também o outro lá, o Ultra Beast. A gente vai com esse time agora aqui. Exatamente assim tá o time. Continuar de Pomba, porque a Pomba tá levando o Raichu de Alola. E o Raichu de Alola eu acho que vai ser um problema. Vamos lá. Vamos lá, tá dando certo por enquanto. Não inventou nada de diferente. A Pomba. Flash. Eu acho que aqui não vale a pena eu trocar. Dou um Kick. Com o Volt Switch veio o Ampharos. Pelo menos agora eu sei o que veio. Posso ver se o Tropius leva. Nossa, o bicho é muito esquisito, velho. De Dragon Breath, vamos ver. É, o Dragon Pulse vai tirar bem mais, é. Uma mega, né, mano? Mas não é um bicho muito rápido, então pode ser que o Falinks... A gente tem Force Impression. Kick Break. A Plasma Fist é 100 de dano, né, mano? Esse que é o problema desse bicho, velho. Aí a gente tem... Dois Pokémons. Nossa. Dois Lutador, velho. Esse aqui que complica. Eu não posso ter. Tanquei, velho. Ah, não matou. Acho que não dá pra ir com dois normal, não. Quer dizer, com um normal, né? Dá pra ir com o Pokémon normal. Tem dois Lutador pra enfrentar. Vamos ver se a gente consegue passar aqui agora. Porgem. Fez o começo. Ah, deu mais dano agora, eu acho. Eu acho que quando dá um roll maior... Ele troca. Agora eu não dou Out Speed. Vamos ver. Não, agora... É quando vai matar... Nossa, matou. Ih, esse aí não é muito bom, não. Na verdade. É. Agora ficou nessas aí, cara. Pelo amor de Deus. Ah, e quando deu menos dano, ele não... Deu tudo certo. Ser dois Bulldozes pra poder dar Out Speed no bicho. E é só a Pomba mesmo. Na verdade, não é só a Pomba, não. Deixa eu testar uma coisa que agora eu pensei. Deixa eu ver. Trocou. Deu Nasty Plot. First Impression. Morreu. É, First Impression, mata. Não vai mudar muita coisa, eu acho, mas... Bom, o Porco tá vivo. Tem essa diferença aí. Plasma Fist. Ah, deu um Close Combat. Agora a gente leva ele. Pomba leva agora. Aqui o Pack. Black Throde com o Volto Switch. Vale a pena eu tentar salvar a Pomba? Acho que vale pro Hitmon. Hitmon Lee, né, mano? Aqui o Tanko Volto Switch de boa, eu acho. Ah. Vale mais a pena dar um Bulldoze? Não vai dar dano nenhum. Critou. Não foi tão ruim, não. Porque agora... Eu acho que eu já ia dar Out Speed mesmo, mas... Agora só garante que vai ser o Out Speed. Ah... Então, tá Pomba. Flash. Oil. Backthrode. Out Speed pro Rotonto. Forgem. Não me matou, tá bom. Tem o Hitmon Lee. Tem o Block Up. Tomou pro Saibin. Então, aqui, ó. Fiz super efetivo, né? Será que eu consigo matar aqui? Nossa, que lindo, cara. Que lindo mesmo. Meio dano, hein? E agora? Tanquei. Eu tanquei, velho. Dois de vida. Tudo calculado. Isso aqui eu já tinha... Tinha pensado na cabeça. Fiz as contas. Mas fiquei com dois de vida, velho. E ele não tá tanque físico, tá? Ele tá... Tanque especial. Tem bastante HP mesmo. Isso aí. Voltamos o Surge. E que isso ajuda? Quase nada. Porque não vai mudar nem nada o nosso time. Faço aprender alguns golpes melhores, vamos ver. É, PSYSHOCK é um golpe mais decente. Tu vai aprender alguma coisa? Não aprende nada, né? Por ser Pokémon de pedra. Não aprendeu nada. Knight Slash. Ó, boa. Tirar o Rust só. Kick Attack é útil ainda. Mais por ser Stab. Bodyslam, não. Vamos tentar encerrar. Derrubando a Witch Knight. Eu acho bem difícil com esse time. Será que a gente precisa... Será que o Falinks dá conta do Piroral? Eu acho que não. É, ainda mais gritando e o bicho me dando upspeed, né? Ele é bug também. Tomou super efetivo. Ou não? Eu já imaginei que não, mas... Só pra testar antes da gente tirar ele do time. Então o Itnay não vai servir muito, porque o Itnay tem... Tem um... Ah, não. Ela tem um normal. No time. Esse Scald vai... Ah, tu já trocou. Dá um Burn pra nós. Esse bicho. Isso. Toma ali. Deixa o maldito. Tomou outro. Caiu. Não dá nem chance pra ti. A gente não toma dano. Tomou um Flint. Nossa, que sorte é essa, velho. Nossa, derrubei um dos mais perigosos dela já. Será que esse bicho tem Guts? Tá de Violite Guts, será? Pode slum. Ele tem Violite? Eu sei que ele tem, mas... Nossa. Mas eu dou upspeed nele aqui. Ele tá ou leva? Aí, morreu. Deu pack, gritado. Isso. Tomei um Underwave. Agora eu tomei o Flint, obviamente. Agora eu vou tomar mais um. Ah, eu até morri já. Vai, Svalote. Cabe com ele. Toma ali. Não, cara. Isso. Isso aí mesmo jogou. Aí jogou. Jogou o que sabe. Toma então. Precisou de Bomb. Toma esse Poison. Não, não. Pegou um atacante especial contra o meu tanque especial, cara. Tá maluco. Enlouqueceu? Aí, ó. Svalote God, mano. Svalote God. E agora quem é que leva isso aqui? Isso aqui tem... A toicinha aqui, ó. Tem... Cheek Pet. Vamos ver se ela tanca. Aí eu tomei uma Hyper Voice na lata. Ué, cara. Leva isso, bicho. Só o Love Disc. Esse bicho é absurdo. Se eu conseguir soltar um Thunder Wave... Ah, acabou. Gritou ainda, bicho. Nossa, eu tenho... É, eu tenho esse aqui que tanca... Não, não tanca bem, não. Morreu. Acabou. Gritou ainda, cara. Bicho, ainda grita. Pra, né? Ajudar bem mesmo. Esse Trops. Que o Trops não tá ajudando em nada aqui. Toma. Não tem nada aqui. Vou ter que trocar pra cá. Mas acho que o dano do Bunny que tava ajudando antes. Não dá muito dano agora, não. Demorou pra morrer. Tipo, é todo o meu Mystical Fire aqui. É. Era o Bunny que tava fazendo a boa. Isso até deu bastante dano. Vou trocar pra... Então, o que que é isso? Toma esse Scald aí, o Bunny. Já anula um pouco o Leftovers, né? Paralisia. O Saurinho. Nossa. É um Bunny no Saurinho. Meu Deus do céu. Mata isso, cara. Grita pra nós. Deu muito dano isso aqui, velho. Deve ter Guts. Sei lá. Toma isso aqui. Uma gritada aqui pra nós. Obviamente não vai gritar. Agora eu quero só dar um Thunder Wave. Ficar pra cá. Vamos de Crunch. Nossa. Acabou a Gema também. Deve ter baixado a defesa, né? Baixou agora que não adianta. Padrão. Olha a Gema. Tomei Flint. Mata isso, cara. Nossa Senhora, velho. Muito crime, velho. Mas muito crime mesmo. Normal isso, cara. Não é normal. Toma. Vamos lá de novo. Vou pro Windern. Tira o Mystical Fire. Dá bastante dano, mas... Chutanca ainda, cara. Chutanca tudo, cara. Maldito. Maldito esse bicho, cara. Tem que gritar nisso daí, cara. Agora não adiantava, né? Tem que ter gritado antes. Óbvio que o cara vai conseguir Paralyze. Vou tomar um Sucker Punch. Para, velho. Mano. Maldito, velho. Maldito. Olha o rolê que é pra matar esse bicho. Toma. Tomar um Flint e acabou. Comei. Comei dois Flint. Windern. Chutical Fire. Não morre. Tem que ficar com uma vidinha, né? Tem que ficar. Calma. Cretou. Deu, cara. Trocou. Capilolote. Tomei um Bane, cara. Só pra perder vida, velho. Ter trocado pra Pomba, Nertquake, também. Eu tô falando. Slash. Mystical Fire. Não, pra que trocar, velho. Também toma esse Mystical Fire. Gastar tudo, meu. Mano, vou ter que botar PP Up nesse golpe. Olha, cara. Maldição, velho. Dá muito dano, igual. Toma. Toma. Matando Mystical Fire também. Toma pistola, velho. Também Flint. Também Flint. Mais um Flint. Tá bom, né? Tomar 35 mil Flint pra conseguir derrubar um Pokémon. Tá dormindo pra sempre. Errou. Errou de novo. Aí, ó. Tá roubando. E o jogo cobra às vezes. Fechou a defesa. Ah. Tancou, velho. Mais. Toma. Vai, Moki. Isso, velho. Tinei maldita, cara. Vai, bora, meu. Bom. A gente conseguiu derrotar ela. E é isso aí, mano. Você viu que os times só... Cada luta é um... 7 a 1 diferente, mano. Mas é isso aí, então, pra esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima. Valeu. Falou. Falou.